Minha gente, bom dia, vocês não tão entendendo o que eu tô aprontando hoje, ou é? Sabe que hora é, menina? Deixa eu ver a que hora. 3 e 13 da manhã. Que hora eu fui dormir? Eu fui dormir, menina. Era 2 horas da manhã, ou seja, eu não dormi quase nada. Aqui, menino, o sol nasce, não, ainda tá, 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 tá. Ô, minha gente, eu não sei vocês, mas eu acordo com a voz meio grossa. Enfim, eu acabei de acordar real mesmo, não escovendo, mas minha boca tá aqui podres, mas não tá muito podre, porque eu já fui dormir tarde, né? Então, assim, não deu muito tempo pra podridão aparecer, né? Tá assim, mais ou menos. O que eu vou fazer hoje, eu vou aqui dizer no começo do vídeo. Por quê? Porque senão eu fico aparecendo do nada nos cantos, que nem eu entendo, minha gente. Mas não vocês. Quero o quê? Comprar uma ring light. Agora a pergunta é, será que eu vou conseguir? Porque, assim, minha gente, o vírus tá por aí. Então, assim, como eu vou no chinês, as coisas vêm da China, por isso que se chama chinês, né? Eu sei que eu vou procurar uma ring light. Por quê? Eu tenho uma luzinha aí, se eu não quero mostrar pra vocês não, menina, viu? Já tô aqui mesmo, né? Vamos se bora mostrar as roupas dos outros. Eu não tô nem aí, menina, mas, meu Deus. Tenho essa luz com esse meu tripé. Menina, eu mostro o fogão. A vida é assim. Com esse meu tripézinho, muito básica. Só que tem um porém. Minha luz tá com defeito, minha gente. Eu boto ela em pé. Isso aqui não, a bicha tá riando com o peso. Não entendi se ela tá riando. Ela fica pendendo pra trás, enfim. Aí tá me dando muito trabalho. E também não tá aquela luz. Assim, meus vídeos tão ficando estranho pro YouTube. E aí tá me dando o sol. Enfim, eu não tô gostando muito da qualidade. Não tô muito satisfeita. Não tá aquele negócio. Então eu tô precisando de uma ring light. Deixa eu mostrar pra vocês outra coisa. Uma coisa muito importante. Eu não tô indo bater perna, não. Vê, se eu tô indo trabalhar. E de todo jeito eu já vou tá lá. Aí eu só vou comprar um negócio que eu tô precisando, menina. Eu só tô precisando. Uma coisa que eu tô saindo de casa pra bater perna, não. Uma coisa que eu já vou ter que ir de todo jeito. Enfim, faz muito tempo que eu não trago o vlog pra vocês. Mas eu espero muito que vocês gostem. Deixa muito like, eu tô enrolando muito. Deixa muito like nesse vídeo, entendeu? Se eu trazer mais vlog pra vocês. E bora começar. Minha gente, eu tenho um filho. Eita, olha a cara dele. Agora sim é bom dia. Minha gente, eu não sei você, mas se eu não ligar pra você, eu tô com algum problema. Tá, 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 tá. Eita, menina, muito fina no meu cafezinho. Porque eu adoro um cuscuzinho com ovo. Não sei você, só faltava um leitinho aqui. Mas aqui tá ótimo, graças a Deus. Como é que eu finalizo meu cabelo, né, gente? Vamos lá. Creme. Ó, tá vendo? Eu deixo ele bem encharcado de creme. É porque como ele tá molhado, ele fica assim. Aí eu faço isso só, tá vendo? Vou esticando com meus dedos, assim, normal. Aí, tipo, algumas pontas que eu não gosto, eu vou e faço o dedo lixo, por exemplo. Vou fazer aqui em cima. Mas é isso que eu faço no meu cabelo inteiro. E é bem rápido que eu finalizo dessa forma. E ele fica bem bonito, fica bem cheio, aquela coisa bem garota, pronto. Em minha gente, antigamente, meu sonho era finalizar meu cabelo assim. E não prestava. Hoje em dia, presta, viu? Vou escovar meus dentes. Vou arrumar minha bolsa. Já vou aparecer pra vocês. A gente tem que ir pra algum lugar. Minha gente, eu fico com vergonha de falar no meio da rua. Mas, enfim, eu tô indo, eu vou de metrô. Porque eu vou comprar lá na rua do metrô. Espero que dê pra vocês me ouvirem. Que tem que andar de máscara, mas eu já tô muito protegida. Eu vou de metrô, porque de ônibus não dá. Porque eu vou comprar lá perto do metrô, não tem. Eu vou mostrar pra vocês. Vou tentar achar lá, né? Se eu achar, enfim. Aí é isso. Lá eu apareço pra vocês e mostro. Quem é daqui de Recife conhece essa parede aqui. Mas, vê, eu acho que eu tô no lado certo. Porque, assim, você chega no metrô, é tudo igual. Os dois lados. Aí, eu não sei se eu tô no lado certo. Eu acho que eu tô, né? Eu não tô com problema. Gente, vocês não tão entendendo o que aconteceu. Calma, eu tô rindo muito. Eu vim, né? É normal. Até aí, tudo bem. Eu esqueci que a cidade tem um horário pra abrir. Então, tá tudo fechado. Vocês não tão entendendo. Eu tô andando sem rumo. Procurando um lugar aberto. Eu ia comprar bem aqui. Só que tá fechado. Aí, resultado. Eu tô andando sem rumo. Procurando um lugar aberto. Pra eu comprar minha rig light. Porque tá tudo fechado. E eu não vou ficar aqui esperando, não, moleque. Eu tenho que ir embora pra Boa Vista. Porque eu tô no buraco. Vocês não tão entendendo. Minha gente, eu sei que do nada eu apareci aonde. Onde ajeita o celular. É um lugar que só ajeita o celular. E eu perguntei ao cara. Ele disse que ia pôr na galeria. Saco. Eu não sei onde dá nada. É isso? E eu vou perguntar aqui agora. Tô fazendo uma doida no meio da rua. Não, moleque. Entrei aqui no beco. Aí, você sai do outro lado. Eu não sei não, moleque. O que eu tô fazendo aqui ainda não. Que eu tô perdida já nesse buraco. O segredo do buraco é você saber onde fica a pista. Se você souber, você não tá perdida. Minha gente, eu tenho que esperar. Tô aqui no meio da rua. Tô esperando abrir. Disseram que abrir nove horas. São oito e meia ainda, moleque. Eu vou ficar aqui esperando. Tô estressada aqui. Todo canto que eu vou, não tem, velho. Minha gente, abortar missão. Não, deu certo. Eu não achei. Agora, a pergunta é. Onde é que eu tô? Porque eu não sei não. Não sei se eu tô vendo uma pista. Agora, onde eu tô, eu não sei não. Eu dissei pra vocês. Procurei que só o caralho. Aí, eu achei uma. Não, eu achei duas. Uma muito grande. Só que, tipo, setecentos reais. Eu não tô dando o meu rabo. Até aí, tudo bem. Achei outra duzentos reais. Muito pequena, que não pega o celular. Vou comprar pra quê? Aí, resultado. Eu não achei. Tô super decepcionada. Mas, eu vou continuar procurando, mulher. Porque, veram aí, pô. Tô na cidade desde oito horas da manhã. Pra eu não achar. Minha principal dúvida é saber onde eu tô. Eu sei que eu tô num pátio. Que tem uma casa a fio, mulher. Eu vou entrando aqui. Eu só sei que eu vou sair na cidade. Aí, eu já tô na cidade. Meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Eu aprendi. Ajuda, minha gente. Foi me localizar. Minha gente, eu achei a ponte de ferro. Por isso que eu sei onde eu tô. Porque eu achei a ponte de ferro. Por isso que eu digo. O segredo de andar na cidade, no buraco, é você saber onde fica a pista. Você achar a pista, você sabe de tudo. Só que eu tô decepcionada. Porque eu tava... Minha gente, vocês não tão entendendo a minha expectativa. Vocês não tão entendendo. Eu tava pensando que eu ia comprar tudo de YouTube. Tudo, tudo. Triple, ring light, microfone. E o caralho todo. Eu não achei fome nada, mulher. Tô indo me embora muito fina. Vocês não sabem o quanto que eu tô rindo da minha cara. Porque eu vi. Olha, eu acordei lá de seis horas. Seis horas da manhã, caralho. Cheguei nessa doida. Acurando minha ring light. Não, eu tinha certeza que eu ia achar, mulher. Eu só sei que já vai dar dez horas. Eu não achei cara nenhum. Tô suada no sol quente. Batendo perna, parecendo uma doida. Com o vírus. Minha gente, eu me lembrei agora que tem uma loja lá perto da minha loja que vende várias coisas. Um monte de coisa real. Aí, tipo, se tiver eu vou ficar feliz e ao mesmo tempo eu vou ficar retada. Porque eu tô na cidade desde oito horas da manhã e não achei nada. Eu não vou superar isso, não, minha gente. Esse mico que eu passei, não. Mas eu vou procurar. Se tiver eu mostro pra vocês. Eu quero uma que pegue celular, né, caralho. Eu vou pegar só a luz. Eu tenho que pegar a luz e o celular. Calma que eu tô chegando, né, mulher. Tem ring light? De celular, é. Ah, o tripé não. O tripé não. Só no final do mês que vem que tá chegando. Ô, minha gente, tu quer que eu tenha a declarar? Se a esperança é a última que morre, a minha já morreu. Porque a mulher disse que não tem. Vai chegar no final do mês que vem. Eu quero negócio amanhã. E o povo me disse, olha, compra no Mercado Livre que eles entregam. Aí tá bom, né, é normal. Só que eu tenho medo, mulher, de não me entregar. Eu ficar igual uma queiga esperando. Que o jeito vai ser eu comprar no Mercado Livre. Enfim, vou na minha loja. Aglomeração. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem um short que eu quero comprar. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem esses shorts aqui, ó. Aí, tipo, ele tá... Eu sou péssima. Ele tá por R$19,99, né? Aí, tipo, ele tem esses babadinhos. Eu acho que ficaria massa pra dançar. E tem preto. Tá vendo? O preto. Eu queria um de cada. Esse daqui também, tá vendo? Ele é R$12,99. Aí, ele é pretinho. Tem rosa também. Deixa eu mostrar pra vocês. Rosa também, só que eu vou pegar esse rosa. Que eu gostei mais dele, rosa. E eu acho que eu vou levar esse preto. O que vocês acham? Minha gente, eu peguei meus dois shorts. Tá, 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 tá. Ô, minha gente, deixa eu dizer pra vocês. Eu fui... Eu comprei agora, hein? Eu comprei um tripé normal. Deixa eu explicar pra vocês. Eu ia comprar rig light com tripé tudinho. Só que já vendeu em todo canto, velho. Não tá tendo. E o povo tá dizendo tudinho em todo canto. Que não tem previsão pra chegar. Vai ficar difícil pra mim. Então, eu comprei um tripé normal. Depois eu mostro bem direitinho pra vocês no final do vídeo. Meu tripé e vou dar uma vida pra aquela minha rig light. Aquela minha luz que eu tenho lá em casa. Não tem que eu mostrei. Pronto. Eu vou botar mais lâmpada. Não sei. Eu vou dar um jeito dela ficar mais forte. Mas eu adorei. Sério. Em casa eu mostro pra vocês. Tô aqui. E eu ali. Voltando pra casa. Super cansada. Morrendo de sono. O ómula. E hoje ainda é só de ómula. Gente, eu cheguei em casa. Tomei banho e tal. Lavei meu cabelo. Como eu digo pra vocês. Eu sempre lavo meu cabelo quando eu chego em casa. Porque eu tenho medo do vírus estar no meu cabelo. Enfim, né? E é um certo mesmo. E aí eu vou mostrar pra vocês o meu tripé. Que eu ainda mudei. Eu mudei ele. Mas eu ainda não mostrei pra vocês detalhadamente. Então eu vou mostrar agora. Se tiver zoada, me perdoa. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele vem num saco, né? Eu já tava tirando. Você bota assim, ó. Aí, ó. Ele vem assim, né? É normal. Aí você destrava, ó. Você destrava duas vezes. Tá vendo? Aí puxa. Ó, ele puxa uma e duas vezes. Tá vendo? Aí você trava. Aqui eu abro, ó. Eita, abriu. Aqui eu mexo assim, ó. Não sei ainda, minha gente. Ainda eu tô aprendendo. Vem assim travado. Você puxa. Menina, eu tô com essa boca. Você puxa e fica girando aqui, ó. Olha. E a mágica vai acontecendo. Eu vou deixar ele no limite dele. Se eu não me engano, é 1,80m. Eita, menina. Eu tenho 1,60m. Ó. Tá vendo? Dá a minha altura. É uma diferença enorme. Tá vendo? Não dá nem pra ver na câmera. Olha. Ele é assim, né? Maior que eu. É lógico. Pra eu gravar, eu em pé e tal. Enfim. Comprei, ó. Essa pecinha aqui. Você compra por fora. Bota aqui. Ela diz que gira embaixo. Tá vendo? Vem uma chavinha. Aí você fica girando aqui. Agora o negócio é eu saber o lado, né, amor? Ó. Tá vendo? Aí você vai. Abre aqui. Pronto. E trava. Isso daqui você gira. Se você quiser deixar o celular mais assim, mais assim. Tem uns negócios aqui estranhos. Que eu não sei pra que é. Gira aqui, gira ali. Dá pra vocês verem o negócio verde. Que eu não sei pra que é. E vem o pingueiro também, ó. O que é que eu faço? Eu tenho a luz. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho. Vou botar meu novo tripé aqui na frente. Da luz. Eu vou tentar posicionar pra ver se fica bom. Ele é assim, preto, básico. A mulher disse que ele é profissional. Então eu sou profissional, né? Se bota de quatro, faz massa. E a gente, eu tô muito feliz. Ele fica assim, em pézinho. Aí quando você vai mostrar, eu faço. Ah, eu vou levantar um pouco. Tá aí com um problema, é? Vai aparecer no meu vídeo. Vai aparecer! Postar o processo, tu pôs já. Aqui é assim. O preço foi 180 reais do tripé. Foi muito bom. De vir em até três vezes. Então foi ótimo. Porque tripé é muito caro. Pra quem pesquisa sabe que tripé é muito caro. Vocês não estão entendendo. Eu tô muito, muito feliz. Que é um investimento de uma coisa que eu amo fazer. Do meu sonho e tal. É um investimento que eu sei que sabe que vale a pena. Tá ligado? É uma coisa que eu sei que vale muito a pena. Enfim, gente. Eu espero que vocês estejam muito felizes por mim. Tá? Pela minha conquista. Que é meu tripézinho. Que vai vir muito mais, se Deus quiser. Eu tô bestinha. Ah, eu vou. Já fiz de tudo. Já fiquei emocionada. Que eu sou besta mesmo. E a gente do meu vlog. Eu tava bebendo. Uma mulher muito fina. Que eu não sou obrigada a ficar em casa. De quarentena sem beber. Eu tava bebendo. Rapidinho. Eu fico beba. Do nada. Já é outro dia, menina. E eu já tô aqui. Ela muito fina. Ontem, o que é que eu fiz? Eu bebi normal. Aí eu não gravei pra vocês. Eu ia fazer live no meu Instagram. Eu nem fiz também. Bebi e fui dormir. Entendeu? Aí não teve muito acontecimento. Eu só bebi e fui dormir. Grava até arrumar isso comigo. Mas eu nem me arrumei muito. Então eu não vi muita coisa. Por isso que eu sumi. Aí eu falei. Não, pô. Se hoje eu tô, né? De rolê de carro. Eu vou aparecer pra vocês. Só pra me amostrar mesmo. Vocês sabem como eu sou, né? Eita, é o quê? Esse é meu Recife, viu? Respeita se quiser. Eu vou pra praia. Minha gente, eu vou cantar minha música lá, viu? Pera aí que vai ter. Minha gente, eu tô ansiosa. Tô, tô nervosa. Ai, meu Deus. Meu cabelo nem quer ventar, minha gente. Só porque eu tô na praia. Uh, ó. Moleque, eu me perdi. Eu não sei, não. Eu vou ficar contando na minha vida. É tanto tempo que eu não venho. Eu não sei, maldão. Deixa eu mostrar pra você. Olha isso. Meu Deus, eu sou turista. Ai, meu Deus, minha gente. Só pra vocês apreciarem. Vocês estão em casa fazendo nada. Ai, eu tô vestindo com esse céu. Minha gente, já é outro dia. No caso, hoje é o dia que eu tô postando um vídeo. No caso, domingo, né? Vocês vão saber. Vocês que me seguem no meu Instagram. Porque eu tô de biquíni. Que lá eu abri o cabaré. Menina, eu nem te conto. Tá esse barulhinho porque tá chovendo. Oxe, menina. Eu botei um biquíni. Eu ia pra praia. Mas como choveu muito, assim, sabe? Aí eu cancelei. Mas eu ia. Eu ia que eu sou dessa. Eu não passo vontade. Se você assistiu até aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo de hoje. Um vídeo bem aleatório, sabe? Eu já aprendi a gravar vlog, sabe? Eu não sei mais. Mas eu vou pegar a prática de novo. Espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado com vocês. Minha conquista. E eu na praia. Enfim, eu esqueci. Minha gente, eu fui pra praia. Eu esqueci de gravar assim. Eu na praia lá. Eu esqueci. Eu tava tão assim na praia. Me sentindo que eu esqueci. Eu só gravei story, entendeu? Eu esqueci de gravar pro YouTube. Por isso que eu botei trechinhos do meu story. Inclusive, me segue no meu Instagram. Que por lá, minha gente lá, é babado, viu? Só quem me segue no meu Instagram vê o babado que é. Que eu posto muita coisa legal, interessante. E é isso. Um beijão pra vocês. Quero por estar aqui. E até o próximo vídeo.